Eu viajo esse mundo inteiro Que me adianta ter muito dinheiro Se eu não tenho você A minha vida é corrida demais Parei um pouco e voltei atrás Não posso te perder A minha vida é corrida demais Parei um pouco e voltei atrás Não posso te perder Faz muito tempo que eu não te vejo Eu já não sei o gosto dos seus beijos Onde está você? A minha vida era só trabalhar Parei um pouco para descansar E amar você A minha vida era só trabalhar Parei um pouco para descansar E amar você Quero matar a saudade Que existe em nós Somos dois no quarto escuro Vamos ouvir a voz A voz do amor A voz do amor A voz do amor A voz do amor Descansar E amar você E amar você Vamos ouvir a voz Vamos ouvir a voz Vamos ouvir a voz Vamos ouvir a voz A voz do amor A voz do amor A voz do amor A voz do amor A voz do amor